Empréstimo do BPC Loas, nós temos falado bastante sobre isso aqui no Instagram, lá no arroba minha grana em vários lugares, preste bastante atenção no que a gente tem para falar aqui sobre representante legal, representante legal de menor de idade, vários bancos estão oferecendo para representante legal só a financeira facta que está oferecendo para menor de idade, a gente vai comentar sobre essa financeira facta, sobre esse empréstimo, sobre o que está acontecendo, você preste bastante atenção, dá aquela curtida no vídeo, eu sou Kleber Miranda, você está no meu canal de educação financeira, presta bem atenção nas informações que a gente vai trazer aqui para você, para você tomar as suas decisões com muita tranquilidade, a financeira facta é a única que está oferecendo o empréstimo do BPC Loas para menor de idade, para representante legal de menor de idade, muitos bancos não queriam ofertar para representante legal, dia desses começaram a ofertar e só a facta está fazendo para menor de idade, quanto que o empréstimo do BPC Loas estava liberando? 15.766 reais e 78 centavos, mais de 15.700 reais, você ia pagar em 84 parcelas de cerca de 424 reais e você estaria pagando 35.616, você pegaria 15 mil, pagaria 35 mil ao longo de 7 anos, mas olha o que a facta está fazendo agora com os clientes e com as pessoas que querem fazer esse empréstimo ou eventualmente precisam fazer esse empréstimo, ela está cobrando um seguro de 2.887 reais e 38 centavos e está liberando o líquido 12.879,40, caiu de 15.766 para 12.879, absurdo é o mínimo que a gente tem para falar sobre isso, mas por que a facta está fazendo isso? Primeiro, porque é a única que está oferecendo, a portaria, a lei, deixaram por conta dos bancos estabelecer algumas regras, então só ela que está oferecendo, existe algum risco sim na operação, ela está definindo as regras que ela quer, 2.887 reais de seguro, é mais de 10% de seguro, mas quem é a financeira facta? A facta é uma financeira, então você vai achar, facta financeira SA, inclusive ela está na lista dos que vão oferecer o empréstimo do Auxílio Brasil, a facta também faz o empréstimo do FGTS, mas será que é uma empresa, uma financeira, que não é um banco, que capta dinheiro de forma diferente de um banco, uma financeira capta por RDB, uma financeira capta por letra de câmbio, capta dinheiro, busca dinheiro no mercado? Será que não seria uma questão de funding? Será que a facta não estaria sem dinheiro para fazer frente a essa quantidade de empréstimos? Será que, porque ela começou a limitar as digitações, ela abaixou as comissões dos correspondentes bancários, ela limitou a quantidade de propostas que poderiam ser digitadas, será que isso é porque uma falta de dinheiro para poder pagar milhares de propostas? Faz a conta aqui comigo, imagine que a facta faça mil empréstimos por dia, mil empréstimos de BPC por dia, e libere aí nessa casa de 15 mil reais, então são 15 milhões de reais saindo todo dia. Será que uma financeira tem dinheiro para fazer frente a essa saída de recursos desse jeito? Quando que o dinheiro entra? Daqui a 30 dias, começa a ser descontado das pessoas, esses 424 reais e o dinheiro vai voltando. Mas será que tem? Tem demonstrações contábeis disponíveis? Tem. A facta é uma SA, se você for no site, você vai encontrar as demonstrações contábeis dela do ano passado, do final de 2021, e você vai encontrar ali. Será que olhando aquelas demonstrações contábeis, dá para deduzir que a facta tem dinheiro para fazer frente a um volume gigantesco de propostas de BPC, de propostas de Auxílio Brasil que estão chegando, de propostas de FGTS? FGTS é pior, porque só vai receber daqui a um ano, né? Oito, ela vai ter que vender a carteira e tudo mais, tudo aí que acaba se fazendo no mercado. Mas será que não existe um problema de liquidez nessa financeira? Quando existe problema de liquidez numa financeira, o Banco Central executa essas empresas da noite para o dia. E nós não estamos fazendo nenhum tipo de acusação contra a empresa dizendo que ela não tem dinheiro. Mas é muito estranho ela começar a reduzir o líquido para as pessoas, aumentar aí um seguro maluco, tá? Reduzir as digitações dos correspondentes, reduzir as comissões dos correspondentes. Seria muito bom que a facta desse algum tipo de explicação por que ela está tratando as pessoas dessa forma. E seria muito bom que os órgãos de defesa do consumidor... Alô, Febraban! Alô, Banco Central! Alô, Conselho Monetário Nacional! Alô, Ministério da Justiça que cuida de coisas do consumidor! Que tal dar uma olhada nessa situação da facta? Será que está correto isso? Será que está certo esse tratamento a esse público necessitado? A esse público que precisa tanto? Que às vezes, no desespero, vai fazer ainda uma coisa pior, que é fazer o empréstimo e ainda pagar repasse para o correspondente. A gente já fez vídeos aqui nas outras redes explicando isso. Não faça esse pagamento, esse repasse. Se a comissão está baixa para o correspondente, problema dele. Ele não tem que repassar esse custo para você, cliente. Não faça o empréstimo do BPC e pagar repasse ainda para o correspondente, para a pessoa que fala que eu vou te ajudar, que não sei o quê. Não faça isso. Outra coisa que o John, meu amigo John, lá do canal John Oficial, fala muito. Não seja enganado por pessoas que vão dizer, não, eu faço para você liberando 15, 600. Vem cá fazer comigo o que eu consigo, mato no peito. Só tem essa bendita dessa empresa oferecendo. No final das contas, ela vai liberar 12, 879. O cara vai falar, é... Então assim, não caia na onda de enganadores. E tomara que a facta venha a público trazer uma explicação para as pessoas. Por que ela está liberando tão pouco? Tá certo? Alô, Ministério da Cidadania. Alô, Ministério da Economia. Vamos tomar providência em relação a isso? Não está legal com o consumidor. Não está legal com o cidadão brasileiro. Que são pessoas, essas pessoas, são pessoas carentes. São pessoas carentes. Não estamos fazendo aqui um papo populista de André Janones, não. Não é papo de Janones, maluco, não. Nós estamos falando aqui porque é uma coisa que chega a doer na gente. As pessoas mandam para a gente em todas as redes, no direct, no e-mail. E a gente tem pedido o seguinte, espera um pouco e não faz, então, na facta. Espera um pouco e não faça na facta. E tomara que a facta venha a público explicar essa situação. Será que se a gente mandar e-mail lá... Será que se a gente mandar... Olha o site da facta aqui, ó. Será que se a gente mandar e-mail lá... Aqui, ó. Será que se a gente mandar e-mail na facta... Olha aqui na tela, ó. Será que se a gente mandar e-mail na facta, eles vão responder? Aqui, ó. Contato, ó. Canal de denúncias, contato, ouvidoria. Será que se a gente mandar aqui, ó. Eles vão falar com a gente? Aqui, ó. Você consegue ver as demonstrações contábeis da facta aqui, ó. Se você entra no site, aqui tem... Home, quem somos, investimentos. Ali vai dizer quem que é a empresa, não me interessa. RDB e LC é a forma de você investir na facta. Crédito, aqui são os empréstimos que eles fazem. As publicações, aqui é FAQ, é perguntas constantes. Contato. Pronto. Aqui você consegue falar com ouvidoria e você consegue falar com canal de denúncia e tudo mais. Ouvidoria e instituição financeira, pessoal, tem que funcionar. Então, se você vier aqui, ó. Olha lá, ó. Área do cliente. E você mandar alguma coisa aqui na facta, eles vão ter que te responder. Tá certo? Isso aqui é um negócio muito sério dentro do mercado financeiro. Eles precisam te responder. E a facta é uma empresa lá do Rio Grande do Sul, ó. Rua dos Andradas, 1409, sétimo andar, centro. Fica lá em Porto Alegre, no Rio Grande. Então, fica aqui o nosso alerta em relação a essas informações de facta. Não temos nada contra a empresa. Não temos absolutamente nada. Não estamos fazendo nenhum tipo de denúncia. Mas, quem se interessa pelo assunto, deveria cobrar explicações, sim, dessa empresa. Deveria cobrar explicações. E você que quer fazer o empréstimo do BPC Loas, representante legal de menor, espera um pouco. Tudo indica que o Banco Pan vai chegar nesse público também. Porque o Banco Pan já está oferecendo para representante que não é de menor. Se você tiver interesse em fazer acima de 22 anos, tem link aqui embaixo que você consegue fazer. Abaixo de 22 anos hoje, só a facta. Mas eu espero que você pense bem antes de fazer lá. Beleza? Aquele abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.